Olha a música que botaram pra mim, gente! Não tem nada com isso, tá? É hoje, é hoje que o coro vai comer na casa de noca. Minha gente, olha aqui, programa 2, Antônia. Talk Show da Antônia. Eu preciso dizer pra vocês que é o seguinte, gente. Agora já está no YouTube, vocês podem ver a estreia. Falei, a gente está se adaptando, daqui a pouco a gente vai ser número 1 no Brasil, né? Vocês que lutem. Olha, o elenco hoje está demais, viu? O elenco hoje está demais. Vai de Vampeta a Léo Dias. O que pode acontecer, gente? Hoje temos Vampeta, temos a participação de Léo Dias, temos o Rabino Ravissani que vai falar do poder da comunicação. Eu amo esse assunto. E temos uma participação maravilhosa lá do Palácio do Planalto, né? Bia Kicis. Gente, então a gente, olha, eu quero esse sofá hoje aqui. Meu Deus, esse sofá hoje. Vem pra cá, Vampeta! Eita, 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 o Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta. Eita! Eu nunca tinha ouvido essa música do Vampeta. Como é que é? Eita, eita, eita. Como é que é? O Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta. Copa é o Vampeta, eita, eita. É que eu vi... A música mais tocada na última Copa do Mundo. Foi mesmo, Vampeta, desculpa, mas eu fiquei meio... Quando ela falou eita, eita, eu já fiquei nervosa, porque eu vi umas feministas protestando lá perto do aeroporto Sanso Dumont com essa música. Eu já fiquei me tremendo toda, porque o final era babado. Falei, gente, mas vamos botar isso aqui, não pode. Olha, botaram uma mufa, nem sabia o que eu ia ver. Olha, combinando. E o meu segundo convidado, que também vai sentar nesse sofá, é o Rabino Ravissani, que ele está lançando um livro. E ele tem revolucionado aí na comunicação dele, que eu acho que comunicação é a coisa mais importante na vida da gente. Uma vírgula mal colocada perde todo o sentido, certo, Vampeta? Certo. Venha pra cá, Rabino! Olha! Ah, ele não gosta. Ah, tem que fazer assim. Aqui, que o Rabino não... Não pode pegar na mão, né, Rabino? Se sinta abraçada. Rabino, dá o coração. Me dê o livro, porque eu quero falar desse livro já já, dessa capa que foi o Danilo Gentili, que... Sim, que desenhou. 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 Esse é um livro novo. Tem charges em piada, que são as escadas para as mensagens de vida. Olha! É uma pílula diária de motivação. Rabino, esse é meu? Se eu soubesse que o Vampeta estivesse aqui, eu trazia um pra ele também. Esse é meu, né? Esse é teu. Eu não lhe devolvo mais, mesmo que não seja meu. Eu já quero ler, já quero... Vampeta, eu dei uma gulgada no seu nome, né? Foi mesmo? Eu fui buscar a sua capivara no Google. Eita, boa! Olha, eu vou te falar uma coisa. Menino... Daqui a pouco a gente vai falar... Por que eu vou esperar? O Léo Dias não chegou ainda, diretora? Não, né? Então, daqui a pouco o Léo Dias vai entrar aqui, vai sentar nesse sofá... Vai dar uma apimentada. Porque ele vai contar pra gente aqui as últimas fofocas, né? E foi uma surpresa. Eu soube que ele tá por aí que já chegou e nem me disse que ia estar aqui. Então, a gente vai pra esse assunto que eu já ia começar a te perguntar. Eu vou esperar ele chegar. Agora, tem umas coisas muito doidas que eu quero começar já te perguntando. Parece uma treta eterna entre você e Flamengo, ou não? Não, eu tive uma passagem muito rápida pelo Flamengo, né? E deixou uma frase marcada lá, né? Mas você não gostou, não, né, de ter passado por lá? Foi muito rápido. O Flamengo devia... Devia um momento de muita dificuldade financeira. Flamengo teve um momento de dificuldade financeira? Muito nessa época que eu passei lá em 2001. E aí eu brinquei, fiz uma frase brincando. Ah, Flamengo... Me perguntaram, vamos, Pedro, o Flamengo te deve? Eu digo, ah, o Flamengo finge que me paga. E eu finge que jogo e tá tudo certo. Aí deu essa repercussão toda de Flamengo, um dos clubes mais equilibrados financeiramente do país. Vem ganhando tudo. Eu até brinco, ó. O Flamengo tem que me agradecer. Porque quando o Flamengo, o presidente ganhou, o Bandeira de Mello falou, ó, no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Aqui vai ser tudo em dias. Olha, Bandeira de Mello. O Flamengo hoje é um clube com suas finanças, tudo... Você sabe que me ligaram pra prefeitura do Rio, que parece que o Bandeira de Mello ia vir, nem sei se veio candidato a prefeito, e queria que eu viesse vice do Bandeira de Mello. Eu acho que surgiu nas últimas eleições, né, pro municipais. Foi, não teve isso? Teve. Eu falei, mas minha gente, o que que tá acontecendo? Você já pensou? Eu visto o Bandeira de Mello, não dá pra mim. Eu não quero nada com a política do Rio de Janeiro. Ô, Rabino, a arte da comunicação. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é olhando seus vídeos lá. Obrigado, Antônia. Como uma comunicação errada muda todo um contexto, né? A Torá, que é o livro da sabedoria milenar do povo de Israel, escreve o seguinte. Chaim Vemavet Be'ad Alashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Sim. Então, com o poder da fala, você pode construir, mas também pode destruir. Você pode salvar vidas, mas também você pode assassinar reputações. Então, é o instrumento que todo mundo toca, mas você precisa se conscientizar do poder que ele possui. E é o nosso maior problema na atualidade, eu diria. Porque quantas reputações assassinadas, né? Quanto diz que me diz, quanto mimimi, quanta comunicação torta. Hoje com as redes sociais, hoje com a internet, com a velocidade da transmissão, com a velocidade da disseminação do conteúdo, isso fica muito mais perigoso, Antônia. E as pessoas estão raivosas, né? Os ânimos estão inflamados. Tem que controlar a ansiedade. É. Tem que controlar a ansiedade. É, mas eu acho que nem é tanto de ansiedade, na minha opinião. Eu acho que é muita coisa de caráter, né? E a internet veio... E pensar antes de falar, hoje pensar antes de clicar também, de compartilhar, se certificar que aquilo realmente é uma notícia fidedigna, exato. Exatamente. Ultimamente eu tô... Eu até posso, mas eu falo... Isso é verdade? Isso existe mesmo? Será que essa pessoa... Fake news também, né? Será que essa pessoa falou isso mesmo? Exato. Né? Porque é muita loucura. Tem um capítulo desse livro que eu falo só sobre fake news. É? É. Agora, essa capa... Essa capa, gente, olha, foi... Essa arte é do Danilo Gentili. A contracapa também. A contracapa também. Algumas chards do interior do livro também. Na pandemia, eu resolvi lançar... Porque eu senti que as pessoas precisavam de motivação. As pessoas precisavam de energia positiva. As pessoas precisavam de mensagens que proporcionassem pra elas essa energia pra que a esperança não seja perdida. Então, eu já tinha essa ideia, mas quando estoura a pandemia, eu falo agora, it's now or never. E aí eu lancei o livro. E agora ele tá sendo divulgado no nosso site. E esta terça-feira... Dia 9, né? Dia 9 de novembro, eu vou estar na Livraria da Vila, autografando uma noite de lançamento no Shopping Pátio de Genópolis. Genópolis, que é um bairro que tem poucos judeus, né? Sim, pois é. Mordei lá. Quase nenhum. Eu quando chego no Corinthians, eu mordei lá em Genópolis. Seu coração é corintiano, né? Até a morte. Eu me despedi no Carnaval desfilando na... Na Gaviões? Na Gaviões. Fiz Anitta Garibaldi. E foi, assim, uma delícia. A energia da escola é um negócio de doido. O povão, todo mundo. Agora, Vampeta, uma das coisas mais engraçadas que eu vi foi... Acho que foi em 2002, se não me engano. Foi um campeonato que vocês ganharam, né? E você veio do Japão bebendo até aqui. Foi parar no Palácio do Planalto. Um campeonato simples, que foi uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, é. Tá anotado aqui. De um campeonato super simples que você ganhou no Japão, a Copa do Mundo? Não, é a primeira Copa da Ásia, né? E você não tinha o menor motivo pra vir bebendo, né? Do Japão até aqui? Não, a gente bebe sem ganhar nada. E aí, foi um momento único. E isso ficou marcado bastante, porque... O último título que o Brasil teve de Copa do Mundo, até então. Não ganhou mais pós-2002. E ficou marcado umas cambalhotas que eu dei na rampa do Planalto. Menino, mas como é que faz aquele... O presidente era o Fernando Henrique Cardoso. que mora em Genópolis. Mora em Genópolis. E aí, eu... Muito alegre, quando ele me chamou, eu dei umas cambalhotas na rampa do Planalto. Rabino. Mas você sabe que essa cena do Vampeta dando as cambalhotas me dá uma aflição, porque não tem proteção dos lados. Não tem, mas... Deus protege os bêbados, Rabino. Eu vi aquela imagem uma semana depois. Eu falei, misericórdia, eu falei, misericórdia, se eu caio lá embaixo... Morte sem... Deus... Se eu bato, graças a Deus... Deus colocou a mão na cabeça do Vampeta. Não, não é mesmo, não podia ter partido o supercílio, caído, qualquer coisa. E eu ainda levantei, dei um salto, votei. Não, gente... E ficou isso pra história. Ficou pra história. Mas o melhor ainda foi o que você falou. Pena que não era o Lula, senão ele teria rolado comigo. Se eu soubesse que ia estar isso tudo no país, isso seria feito coisa pior, se eu soubesse que ia chegar a esse poço. Mas você imagina, ele chega com todos os jogadores ali, seguindo o protocolo, e ele vai rolando até naquele negócio que não tem proteção nem de um lado nem de outro. Era a segunda vez que eu tinha sido, assim, o grupo da seleção tinha sido recebido pelo Fernando Henrique. A gente tinha sido campeão da Copa América de 99, o Fernando Henrique recebeu a seleção em 2002, depois a gente voltou de novo, três anos depois, né? E há pouco tempo, agora vai fazer um ano mais ou menos, que teve a comemoração dos 19 anos do Penta, né? 19 anos. E eu fui fazer uma entrevista com ele no Instituto Fernando Henrique. E ele tava com o embaixador do Marrocos, ele falou pra mim assim, pô, Vampeta, você tava bíblico, hein? Aí eu falei, presidente, a gente ganha, a gente bebe, se ganhar. Nada, imagina sendo campeão do mundo, ele deu a risada, muito simpático, muita gente boa, presidente. É, tem muitas histórias boas pra contar, né? É, eu fui duas vezes recebido pelo ex-presidente Fernando Henrique e uma vez também pelo Lula. Muito assediado. Continua ainda, não, Vampeta? Não tem as meninas que gostam ainda? Tem as meninas que eu pago pensão, hein? Rabino, dá o conselho boia. É muito... Me dá esse livro, Rabino, por... Rabino, ajuda ele, Rabino. Por falar nisso... São três pensões, Júlio. Olha só, eu sou rápido e eu já pensei, não vou ligar, nada disso não... Casão, nunca casei, não. Pago pensões pros filhos. Paga pensão pros filhos. Ah, eu nunca fui casar, não. Três pensões. É o mais importante que paga pensão, né? Todo mundo vem criado. Quando paga pensão... Léo Dias chegou, vem pra cá, Léo. Não pode pensar, não. Entra logo. Entra aqui. E o pai, amado. Agora a parada vai ser viva. Tudo bem? Bom? Se você achava que tava ruim comigo... Bom? Ele que tava pedindo arrego pro Rabino, aí você chegou agora... O que é que eu tô... Meu pai, amado. Pessoal, ele me ligou. Hoje ele me aprontou uma, né? Só que aí ele me ligou e falou, eu estou em São Paulo. Eu falei, pô, eu tô aqui perto da... Eu tô perto da... Ele falou, você vai agora pra lá que você tem explicação pra... O Léo trabalhou aqui na Pant, somos companheiros, mas nunca encontrei com o Léo aqui. É. Porque o horário que ele tava na... Na FM, eu tava chegando pra AM, né? A gente tem um programa de sete anos na casa. Você tava na... O povo ainda ouve a AM? Muito. É mesmo, né? Muito, muito. A AM é muito forte. Maravilha. Rabino, num dos seus vídeos, você tava falando sobre o grande pecado de Sodoma, né? Qual foi o grande pecado de Sodoma? Que é uma cidade bíblica da antiga Palestina, que foi destruída, né? E que tem também, não sei se ao lado, mas por isso a velha coisa, Sodoma e Gomorra. Aí eu fiquei pensando, o que ele falou só da Sodoma? A gente sintetizou na hora, na verdade, foram cinco... Que o pecado é o mesmo, né? É, foram cinco cidades que foram varridas do mapa. E na minha análise, eu acho que o pior foi eles constitucionalizarem o pecado. Pra consciência ser silenciada. Então, eles proibiram, pra proteger o seu patrimônio, receber visitas, proibiram a prática da bondade, mas tudo constitucionalizado. É a lei. Eles justificaram os seus desejos, os seus instintos, pra poderem viver da maneira que eles bem entendessem. E dessa maneira, prosperarem sozinhos. Então, eu falo um pouco sobre isso nessa live. Fico feliz que você tá acompanhando o nosso canal no YouTube. É, olha... A Nave Sani. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, isso que é pecado mentir. Eu não acompanhei não, mas eu também fiz sua capivara hoje. É. Eu dei uma varredura na sua vida hoje. Tá certo? Busquei sua capivara no seu canal. Que bom, que bom. Léo, sou boa pra você. Pelo amor de Deus. Olha, hoje, Vampeta, eu voando Rio São Paulo, quando eu desço, o Léo já sabia, tudo tinha acontecido, né, dentro do meu voo. Eu já li. Já liu? E encontrou, se encontraram... Não, a questão não é nem se encontrar, a questão é sentar lado a lado. Sentado ao lado. Imagina, imagina o senhor... Não, eu não ponho tudo, senhor. Imagina o senhor, o senhor tem um problema judicial, sete anos de batalha judicial, e a pessoa com quem você tá brigando senta ao seu lado no avião. Na pontua do avião. Ao lado. Corredor. Uma grande oportunidade, hein, mano? É, boa! E aí, você viu? Eu entendo como uma oportunidade, eu também entendo como uma oportunidade. É, mas deixa eu lhe falar... Foi Deus que botou, né? Sim, tinha um propósito. Tinha um propósito, amor. Alguma coisa, de algum propósito. Tinha um propósito, não tinha? Mas não tem problema. Eu estava fazendo... Vampeta, eu olhei pro corredor... Ela tava brigando judicialmente com uma senhora, há sete anos. Eu procurei uma senhora. Ô, Vampeta, eu olhei pro corredor e vi o Marcos Paulo rindo, porque ele era debochado. Foi ele que fez isso comigo. Por conta, porque assim, ambas tiveram o mesmo marido. Né? É, reza a lenda. Pô, ele tava fazendo esporte, discussão, programa de esporte. Aí, tô lendo lá no computador. Aí, o Léo, o Léo dá a notícia. Gente, mas Vampeta, onde eu quero chegar? Por que que eu falei pra ele? Você vai hoje, no segundo programa. Primeiro que eu quero saber de uma festa bombástica que teve ontem, que ele botou um camarote lá dentro, né? Esse que teve bagunça, não sei o que, confusão. Tiro, porrada de bomba. Olha o Rabino passado. Mas é assim, Rabino. E aí, eu quero saber disso, né? Pra dar audiência aqui pro nosso programa. Mas eu queria também, o motivo... Eu tive até que ir pros históricos pra me explicar. Porque o que acontece? A gente é amigo. Ele é padrinho do meu filho. Então a notícia do mundo, o povo acha que só eu passo pra ele. Ele nem me consulta, Vampeta. É minimizar as minhas fontes, a minha rede de informações. Não é? Demais. É subestimar. Ele tem 300 pessoas trabalhando pra ele. Vampeta, ele começou a falar das fofocas palacianas, viu? Ou o Rabino? Quem? O Léo? Eu fui. Ele não faz fofoca? Nenhuma. Rabino, eu recebi tanto telefone do congresso que eu tive que falaram pra ele. Pelo amor de Deus, tô achando que sou eu. Não fala mais. O pior era a gente dizendo assim, gente, o Léo vai se dar mal. É? A vida do Léo. As pessoas... É. Vampeta é corintiano. Sou. Pode falar a verdade. Coríntia e vitória. Eu fico feliz, eu fico emocionado quando eu lembro do Corinthians. O Corinthians prestou uma homenagem muito importante pro povo judeu. É? Na noite dos cristais, quando eles entraram em campo com aquela estrela amarela. Você lembra? Lembro. Corinthians grande. Mostrou que é grande. Quando prestigiou, prestou uma homenagem histórica. Histórica, o time inteiro entrou com a estrela amarela. Em lembrança, as vítimas do holocausto. Perfeito. Perfeito. O Léo, o Rabino, esse livro aqui fala principalmente, e ele preza muito pela comunicação. Ele faz lives falando do poder da comunicação. O que é com que a gente trabalha? O Léo, quando tá inspirado, Vampeta, ele faz um texto, ele destrói a pessoa num texto. Destrói, não. De uma, numa inteligência. E se eleva também. E se eleva. Eu vi algumas coisas entre ele e a Anitta. Eu acompanho tudo. Ai, meu pai. Eu acompanho tudo. Eu acompanho tudo. Eu acompanho tudo. Viu, querido? Eu vejo tudo. Viu? Eu falo em notícias. O Léo tá na parada. O Léo, você lembra de uma história hilária que esta criatura me bebeu o vinho que o Papa deu pro fenômeno? Você lembra disso? Essa história aí foi muito legal, assim, né? Olha só. Deixa eu concluir isso pra as pessoas entenderem. Gente, o Ronaldo Fenômeno empresta o apartamento pra Vampeta ficar com os amigos lá. O que o Vampeta faz? Bebe a adega. As notícias, tá? E nem foi lá o dia. Vampeta bebe a adega inteira do Ronaldo. Mas ali tinha um vinho que o Papa João Paulo deu pra fenômeno. Foi assim, ó. Eu sou o nosso primeiro nordestino a sair no futebol. Porque a gente, no Nordeste, tudo sonhava. Hoje não. A gente não. A gente não. Os nordestinos, a gente sonhava em vir jogar no... Eu fecho o Rio e São Paulo. Vou jogar nos quatro grandes do Rio. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Ou nos quatro grandes de São Paulo, né? Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. E daqui pra Europa. E eu, com 19 anos, saio direto do... O Almário é vendido pro Barcelona. Os holandeses vêm e me compram. Eu saio direto da Bahia pra Holanda. Um choque. E sem passar, hein, nada. Um choque. Somado com o Timbalada. Vou direto. O Lodum. Pô, Margarete Menezes. Chiclete com banana. Chego na Holanda, primeiro dia pra assinar o contrato. Fiz o exame. Os caras me levam num show de... Eros Ramazotti. Ai, eu amo! Um pauzinho. Eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que eu ganhava 250 URVs lá na Bahia. Dois horas de um e meio. 250? URVs, na época. Ah, o URV. Era uma moeda. É, que quando foi no Rio, eu tô no moeda. Antes da moeda, antes do real. E o Itamar. E aí eu vou pra Holanda ganhando 8 mil dólares. Então, pô, tô rico. Tô rico vendo Eros Ramazotti. É, não, aí vou morar. Morava num alojamento com 70 jogadores. Lá na Holanda já tem o meu apartamento sozinho. Um carro. Ah, morava com 70 jogadores na Bahia. No Vitória. No alojamento. Vou morar sozinho. Aí termina a Copa de 1994. Quem suja? O Ronaldo Fenômeno. Era Ronaldo, nada de Fenômeno. Brasil campeão do mundo em 94. Um monte de time do mundo querendo comprar o Ronaldo. O PSV, que é o time da Philips, né? A Indô, vem a cidade da Philips. O nome PSV é Philips Esporte Vervário. Que time de trabalhadores. O PSV contrata o Ronaldo. O mundo todo vai pra lá. O novo Pelé. Campeão do mundo. Eu pego amizade com o Ronaldo. A gente ficou dois anos lá junto. O Ronaldo é vendido pro Barcelona também. E eu vi um Corinthians me compra. Eu vi um pro Brasil de volta. O mundo deu voltas. Eu vou pra Itália. Ronaldo vai pra Inter de Milão. Eu também vou pra Inter de Milão. Inter de Milão me compra. E nós muitos amigos já desde a Holanda. Eu morava num condomínio. Morava o Roque Júnior, Serginho, Leonardo, Rivaldo e Dida. Jogavam no Milão. E eu e o Ronaldo jogavam na Inter. Mas todo mundo mora no mesmo condomínio. Só que o meu apartamento amobiliado e o Ronaldo tava machucado. Ele falou, ó, fica aqui no meu até o seu tá amobiliado que eu vou ter que ir pro Brasil me recuperar. Fazer os tratamentos lá. Nisso o Ronaldo foi ver o Papa João Paulo II e levou uma camisa da Inter. O Papa João Paulo II deu uma garrafa de vinho pro Ronaldo. E eu tomando a casa do Ronaldo, eu cheguei de fogo com os amigos meus, que foi da Bahia. Ele nem sentiu o sabor. Não, a história tá tudo baseada com vinho. Começo lá da história. O Ronaldo chega, tá no Brasil. E eu tô com um amigo meu, eu falava assim, ó, canta Adriana Calcanhoto. Meu amigo Paulo, vai, Marisa Montes. Vai, Zé Ramalho, e eu beber na adega pegando. Uma das garrafas que eu pego é qual? A do Papa. A do Papa, não tô sabendo de parada nenhuma. O cara que cuida a casa do Ronaldo, quando olhou, falou, porra, quem bebeu essa garrafa? Eu falei, quem bebeu? Eu e o maluco aqui. Pô, velho, esse aí foi o Papa que deu ao Ronaldo. Digo, ah, velho, se for o Papa, tava com gosto de vinagre. E essa história viralizou tanto que eu parei de jogar. Quando eu paro de jogar, dois anos depois, eu recebo o convite do Domingão do Faustão pra dançar a dança famosa. Toda dança famosa, o Faustão fala, ó, tem um amigo seu que quer te elogiar aí. Entra o Ronaldo. Cobrando a garrafa de vinho. O Ronaldo aí, o Faustão fala, ô, Ronaldo, vamos perder a conta da história de todo mundo. Você tem alguma história dele? Bom, esse cara, a gente já se conhece, esse amigo, moramos na Holanda, moramos na Itália. Ele foi em minha casa, o vinho que o Papa me deu quando eu fui no Vaticano. Ele bebeu num copo de prático. Aí todo mundo do programa deu risada, o Faustão falou, comeu num copo de prático, o Vampito. Falei, é, a casa do fenômeno não tem uma taça de cristal. Não tinha. Aí a TV tem mais ainda. E aí ficou essa história do filme do Papa, né? Você vê, ele bebeu e ainda reclamou do teu. É isso. Isso é que é a minha. Histórias que ficam pra vida, né, cara? É isso que a gente leva, né? É, e eu hoje tô aqui na casa, vai fazer oito anos. Começou, eu fui contratado pra contar histórias. Ah, é? Eu vim aqui e gravava umas histórias pra semana toda, que era pra passar no Jornal da Manhã. Começou a passar na grade toda da rádio. E depois eu fui contratado e já tô indo pra oito anos. Mas não teve uma história que você foi contratado pra animar aí um pessoal em alguma copa, em alguma... Não, não. Essa música aqui que a nossa DJ botou, isso aí ficou... Todas as Copas do Mundo é tocada. Começou aqui no Brasil, na Copa do Mundo Brasil, depois na Rússia. E aí os argentinos, o mundo todo fica... Fica, pô, até o Messi fala, o que é esse cara? Esse papito é que rola essa música aí e dá volta. Eita, eita. Olha, Léo, escuta. O Messi não tem copa, quem tem copa é o Vapeta. E com a febre, é onde toda Copa do Mundo o pessoal toca isso aí. E o pessoal grava lá na Rússia, o pessoal mandava pra mim os vídeos. Rabino, antes do Léo contar o que aconteceu na festa bafônica aí de... Eu quero saber também. Olha, Vapeta, o Vapeta só veio pra saber disso aí, você botando ao vivo. Um dos principais ensinamentos da Kabbala. Fale pra gente. Amarás ao próximo como a si mesmo. Mas tem um detalhe. Se você quer amar o próximo como a si mesmo, antes de mais nada você tem que se amar. Isso é uma reflexão importante. E pra se amar, você precisa se conhecer. Quanto maior for o seu autoconhecimento, maior vai ser seu amor próprio. E aí sim você vai se amar e estar feliz com a sua própria existência. Aí você vai conseguir colocar em prática esse preceito que um dos grandes sábios sintetizou todo o judaísmo. Um homem queria se converter ao judaísmo, procurou o sábio Hillel. Hillel ele falou, amarás ao próximo como a si mesmo. O que você não gosta é que façam com você, não faça com o outro. Esse é o judaísmo. O resto é a explicação, vai estudar. Deixa eu ver. Então a gente, eu... Muito bom, hein? E eu tenho isso, eu não faço com ninguém o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então eu já carrego um dos princípios, né, dos conselhos da Kabbalah sem saber. E meninas, pra vocês que vivem relacionamentos abusivos, né, que ama mais o teu parceiro, ama mais o parceiro do que você mesmo. Porque se você se amasse, não se permitiria isso. Olha o que o Rabino tá falando. A gente tem que se amar primeiro, se gostar, se respeitar e se conhecer pra depois achar que ama o outro. Léo, essa festa bombástica que teve na quarta-feira, né, é de Olane? De Olane. De Olane, De Olane. Que as pessoas já, eu fui lá... De Olane Bezerra. É. A pessoa hoje no Brasil com o maior engajamento nas redes sociais. Então, mas eu fui te fuchicar também pra entender esse negócio, pra eu poder te fazer essa pergunta. Vamos perder, ela sumiu, é muito... Ela, ela, ela... Ela sumiu, não. Ela pareceu, assim, primeiro o marido caiu lá da janela, né, o funkeiro MC. Ela bola comigo, muito meu amigo. Pois é. Então, o rapaz, o rapaz sofreu, né, aquele acidente fatal, mas ela ainda tava muito ali, muito tranquila. Depois ela explodiu, o que houve? Dentro do meio, dentro da bolha do funk, ela era, tinha notoriedade. Já tinha. Ela saiu da bolha nesse momento, por conta da morte. Mas aí vieram vários fatores que aí geram a identificação, gera a aproximação. Que é, a traição é a mulher traída. Sim. Que é a mulher vítima de uma tragédia. É. Que não tem absolutamente nenhuma culpa por aquilo ali. E que busca alguma explicação. É uma mulher que nunca dependeu do seu homem. Que ganhava mais, inclusive. Ah, é? É. Como advogada. Como advogada. Como advogada. Uma advogada bastante conhecida na Zona Leste de São Paulo. É. Uma história que gera também muito engajamento pela proximidade. É uma mulher nordestina. Ela é de onde? De Pernambuco. No interior de Pernambuco. Danada. Que veio pra cá. Que vendeu... Como que é? Moamba? Moamba não é... Sacoleira. 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 Vinha pro Paraguai comprar biquíni. Vendia na 25 de março. Ralou. Estudou. Conseguiu um diploma como advogada. Queria ser delegada de polícia, mas acabou passando na OAB e exercendo a profissão na área criminal. Quer dizer, tudo graças ao seu esforço. E aí gera identificação. E aí tem a questão, mais uma vez, a questão pessoal. E faz disso uma força pra se impulsionar. E vira um fenômeno. Um fenômeno. Mas eu vejo muitas críticas também. As pessoas dizem que deu excesso de gasto, que ela gasta muito dinheiro. Que o país, do jeito que a gente... Né? É uma recém-pandemia. As pessoas passando fome. E ela... Joias de 40 milhões. Roupa de não sei quantos milhões. Você acha que é aquele momento? Porque quando eu tava muito triste que eu perdi meu marido, Vampeto... Você gastou muito. Eu gastei muito. Eu fiz um casamento milionário. Paquei do bolso. Né? Nem tava podendo. No caso, pelo jeito, ela tava podendo. E eu nem estava. Esse aqui foi meu patrinho de casamento. Ele sabe o que eu fiz. E os amigos falavam, não faz isso. Mas acho que quando a gente tem uma perda muito grande, Rabino, a gente quer compensar. Pode ser que amanhã... Eu guardar suas devidas proporções. Devidas proporções. Eu passei mais ou menos, né? Uma perda muito grande. Gastei. Numorei. Sai no Playboy. Ai, hoje eu penso assim, eu não faria, né? Eu frearia um pouco mais. Mas a gente precisa passar. A gente precisa viver. E você tinha o caso, que eu acho que também se assemelha em algum ponto com o dela. Que naquele momento que você quis mostrar a sua independência econômica, sua força econômica. Você, como até hoje, você não recebeu nenhum tipo de herança. Então era seu dinheiro. Era meu. Era seu dinheiro, graças à sua fama, ao seu sucesso, à sua arte. E você precisava mostrar o mundo. Você entende? É, é. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho. Ela precisa mostrar, tipo, eu não dependo. Eu nunca dependi de homem. Porque tem essa questão na nossa sociedade machista, né? A gente vê mulher bem-sucedida, sempre associada. Ah, tem alguém, casou com alguém. É a padrinhada de alguém. Só subiu na vida. E assim, eu entendo a questão da extravagância. Eu entendo. Eu entendo. É natural. As pessoas hoje associam. E o homem também é assim, né? É, eu já tive isso. Eu passei por isso, assim... Por exemplo, eu nasci no município a 70 quilômetros de Salvador, Nazaré. Fico ao lado ali de Morro do São Paulo, Ilha de Itaparica. Uma cidade litorânea. E depois, meu pai é caminhoneiro. Minha mãe dona de casa, vai morar em Salvador. Vou morar no subúrbio de Salvador. E eu vejo um teste no Vitória. Teste de garoto de 14 a 18 anos. Peguei minha chuteira, fui, passei no teste. E aí que vem o apelido vampeta, né? Meu nome é Marcos André. Vampiro com capeta, porque eu não tinha os dentes. Só tinha... Não, não, não. Só tinha... Só tinha os dentes aqui. Apelido carinhoso. Não, é carinhoso. A mistura de vampiro com capeta. A gente não sabia. No meio da galera toda aqui, na zoação da bola do nada. Os vampiros. Capeta, mas do meio, ficou... Meu Deus. Ficou vampeta. Saiu vampeta. Menos mal. Os meus amigos de bairro, tudo já, todo mundo já ficando homem, adolescente. Todo mundo já namorando. E eu estudando e jogando bola. Banguelo. Ninguém dava moral. Daqui a pouco, botei uma prótese. Fiz o teste. Vou passando, vou subindo. Chegou o profissional. Daqui a pouco, eu tô dando televisão. Três anos depois da entrevista. Eu já era uma pessoa pública na Bahia, não no Brasil. Cheio de dentes na boca. Mas duro. 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 Jogado no jogador do Vitória. Tinha fama, mas não tinha dinheiro. Primeiro, eu saía da Fonte Nova, acabei de jogar um jogo Bahia-Vitória, pra cem mil pessoas, a Bahia toda acompanhava. Esse jogo passava os pedaços pra região sul e sudeste. E eu via, por exemplo, o Bel do Chicrete rico, o Chechel da Timbalada rico, e eu com a mesma moral, por ser jogador do Vitória, mas duro. Três anos, dois anos, quatro anos depois disso, eu vou pra Holanda. Minha vida começa a melhorar, né? Os meus amigos que andavam tudo de rato de praia, hangulose, oceano pacífico, e eu andando sempre com a roupa que minha avó costurava. Minha mãe me mandava fazer. E esses amigos pegando todas. Não, pegando todas e tal. Só que aí, agora a vida já começa melhor. Já tem a fama com a moeda no bolso. Já tem o meu carro próprio, vindo da Holanda, chegava na Bahia. Então eu tive a preocupação de ir no bairro, eu sempre tive a preocupação de ir no bairro que eu morava e na rua que eu andava, eu escondia o carro na praça e andando com meus amigos e não achava, ó, veio aqui agora pra mostrar pra gente que se deu bem, porque tem amigos que tossem e nem todo mundo tosse. Então eu sempre tive essa preocupação, eu já tinha uma X5, chegava na praça, deixava a X5 e ia caminhando até a rua que eu vivia. Os caras, pô, vambi aí, cadê o carro? Não, não, tá tranquilo. Me veio, não, paga aí, paga uma casa, você veio e ficava... Porque aquilo, os caras que ficavam lá, que estão lá até hoje, alguns, porra, o cara saiu daqui, era zoado pra caramba, o cara se deu bem. Tem uns que acham isso, mas tem uns que falam assim, ó, vem pra cá pra um final de de tudo. Então eu sempre me preocupei com isso pra caramba e até hoje eu me preocupo com isso. Quando tem alguma coisa a mais pra fazer, às vezes isso aí que é verdade. Então é que você fala assim, se a gente vai meter o louco, quero rasgar tudo. A nossa convidada remota, que é a querida Bia Kicis, né, que é a presidente da CCJ, tá nos esperando já um tempinho e depois dela a gente vai continuar aqui falando das conquistas, né, das vitórias, das derrotas. Bia, cadê a Bia? Tô aqui, mulher de Deus. Ô Bia, meu amor, obrigada, viu, por você estar aqui, porque eu sei que você saiu do plenário às duas da madruga. Foi. Ralando. E hoje às nove horas eu já tava presidindo a sessão aqui. Então, há políticos que trabalham nesse país, gente. Há aqueles que não trabalham e há políticos que trabalham. Bia, e essa... 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 Essa não tá cortada, não, agora veio, tá? Não. Eu não gosto de ser decapitada, eu tenho essa mania de não gostar de ser decapitada. Ô Bia, essa PEC 23, eu gostaria que você explicasse, né, que é a PEC dos Precatórios, que é esse Auxílio Brasil, né, o programa Auxílio Brasil, que já tava assim, mais do que na hora, foi uma luta, mas foi aprovada, né? Fale um pouco dela e quais são os benefícios pro povo dessa PEC aprovada? Teve muita relutância? Alguma, tem alguma, porque tem muita narrativa, né, a oposição levanta uma narrativa porque não quer que essa PEC dê certo, porque sabe que essa PEC vai trazer dinheiro pro governo poder socorrer as pessoas que, infelizmente, estão sofrendo com as consequências da política do Fica em Casa, que a economia a gente vê depois. Então, o governo tem que socorrer essas pessoas. E pra isso tem que flexibilizar um pouco a questão de muitas políticas austeras, né, tem que corrigir o teto de gastos e essa PEC do Precatório, ela vai injetar e vai possibilitar 90 bilhões no orçamento pro governo poder ajudar a gerar emprego, né, a socorrer as empresas e criar o Auxílio Brasil de 400 reais pra aquelas pessoas que estão realmente necessitadas. 400 reais, e agora a gente tem... Há quem diga, ah, é muito pouco, mas 400 reais, né, nesse momento... A Bolsa Família são 180 reais. Sim. Tá passando de 180 pra 400. Outra coisa que eu vi essa semana, Bia, que foi a portaria 620 do Onix, né, que veio, acho que estavam pleiteando pra que os empresários demitissem, as empresas demitissem, né, por justa causa, que é uma loucura, os funcionários que não tinham ainda por opção se vacinado. E aí o Onix bateu o martelo e falou, isso não vai acontecer. Existia essa possibilidade, justa causa, uma pessoa que trabalhou 40 anos, 30 anos numa empresa, mas que tem seus motivos e tem medo de se vacinar. Eu sou uma das pessoas que morrem de medo, meus amigos todos brigam comigo. Eu tenho arritmia cardíaca, eu tenho medo de me vacinar. E não sou contra a vacinação, eu estou com medo. E falo isso pras pessoas, mas aí você... Uma empresa demitir um funcionário que tá lá há 30 anos por justa causa, porque não quis se vacinar, isso é uma loucura. É um absurdo, né, até porque o que os fatos estão mostrando é que as pessoas que recebem a vacina, elas também podem contrair de novo a doença, se ainda não tiverem contraído, se já tiver contraído, pode até contrair de novo, como aconteceu com a minha secretária em casa, e podem transmitir. Então a vacina, como dizem, ela pode ajudar você a não ter uma evolução pior da doença, excelente, então eu acho que tem que ter vacina pra todo mundo, mas a gente não pode obrigar ninguém a se vacinar. E quem dirá demitir, restringir o acesso das pessoas, criar uma segregação entre vacinados e não vacinados? Então parabéns ao ministro Onitz Lorenzoni, que baixou essa portaria, que não cria direitos nem obrigações, simplesmente deixa claro que demitir, por justa causa, quem optou por não se vacinar ou quem simplesmente não quer apresentar o cartão da vacina, cria uma segregação que é absolutamente inconstitucional. Sim, Léo, te conheço, sei que você ficar aí sem fazer perguntas, você deve estar doido, você quer fazer uma pergunta pra Bia? Eu também quero fazer uma. Você quer? Bia, todo mundo quer lhe fazer pergunta, Bia. Que pariu? Pode, o Juan Pedro quer lhe fazer uma pergunta, Bia. Bia, corre o risco de ir pro Senado, porque eu vi que ganhou por quatro votos, né? De ir pro Senado e votar de novo pra Câmara e os deputados do PDT, porque o Ciro brigou aí tudo e dá um revés naquilo que ganhou? Olha só, antes mesmo corre o risco não só de ir pro Senado acontecer isso, porque ela ainda vai ter que, a PEC tem que ser aprovada em dois turnos, em cada casa, dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, e ela só foi aprovada no primeiro turno na Câmara. Então a gente está preocupado com essa movimentação aí, porque essa atitude do Ciro... São deputados do PDT e de qual outra bancada mesmo? No caso aí, o Ciro é o pessoal do PDT, mas teve o PSB também, que é o partido de esquerda, que votou junto com a base do governo, porque compreendeu que é necessário, né? Não faz o menor sentido, pessoas que lá atrás votaram contra o teto e que agora estão dizendo que não votam a favor dessa PEC porque vai dar uma correção no teto, agora passaram a defender o teto, pessoas da esquerda que votaram contra o teto na época e pessoas que têm um discurso de que trabalham pelos pobres, de que cuidam dos pobres e agora estão negando, querendo negar aos pobres desse país a possibilidade de ter esse benefício. Gente, é uma queda de braço. Tirar a hipocrisia, né? Mas eu te digo que é sim possível que haja mudanças de votos aí para o segundo turno, que a gente deve votar na semana que vem, na terça-feira. É uma queda... É por isso que é preciso trabalhar. É uma queda de braços, meu Deus, como é que... É uma queda de braços, você tem que fazer ultimate para trabalhar no plenário, gente? Sim, sim. Só foi aprovado no primeiro turno, tem mais dois turnos no Senado. Mais um turno na Câmara e dois turnos no Senado. Isso. Léo. Bia, tudo bem? Aqui é o Léo Dias. É prazer falar contigo. Eu queria saber o seguinte, se vocês têm aí o perfil de quem foi mais afetado nessa política do fica em casa e economia, a gente deixa para depois, depois a gente trata disso. Se a gente tem um perfil da pessoa que foi mais afetada com essa política, quem é o brasileiro? Com certeza, com certeza absoluta, foram as pessoas mais simples, mais pobres, apesar de que elas receberam o auxílio emergencial, mas quem realmente sofreu de forma muito drástica foram os empresários. Os pequenos empresários, a gente tem acompanhado muitas empresas fechadas, então a classe média foi muito prejudicada e a gente não sabe quanto tempo vai demorar para haver uma recuperação, porque isso está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Muitas empresas, muitas pessoas, classe média, que viviam do seu negócio e que hoje estão dependendo do Estado para dar essa ajuda, porque perderam tudo. Isso não só mata a fome, mas também como movimenta a economia, faz com que o dinheiro gire e o dinheiro troque de mãos, que é o mais importante dentro de uma economia estável, quando o dinheiro troca de mão, você movimenta todo o resto da economia. Exatamente, o dinheiro precisa circular e com essa, foi uma tragédia, a gente pode dizer que os efeitos foram muito ruins, não só na questão da saúde, a gente lamenta todas as mortes, mas eu quero dizer que eu lamento todas as mortes por Covid e também todas as mortes por violência, todas as mortes por agressão, todas as mortes por qualquer outro tipo de doença, por acidente, a gente lamenta tudo isso. Mas agora tem esse outro ingrediente também, que é a morte de todo um ciclo econômico, né, o Brasil que estava crescendo, decolando e o mundo também agora sofrendo, sendo penalizado por essa política equivocada. É, é global. Ô Bia, por falar em global, eu estava aqui acompanhando essa coisa do presidente no G20, né, e a grande imprensa, assim, fazendo duras críticas, massacrando ele aí, nesse rolê, né, pra gente falar aqui na linguagem mais, né, como é que você vê isso? Se eu fiquei, teve uma crítica de dois jornalistas bem, bem conhecidos aí, o jeito que eles falavam, porque a crítica vinha carregada de ódio, eu sofri, sabia? Eu sofri porque eu me coloquei no lugar dele, porque eu acho que fazer crítica é uma coisa, e essa crítica eu vi carregado de ódio, viu meninos? É um negócio muito que, tem que ter uma estrutura muito grande. Como é que você vê isso? Você falou com ele a respeito disso? Não, não falei, o presidente acabou de chegar de viagem, a gente troca muita mensagem, ele sempre se comunica com as pessoas muito por mensagens, né, mas o presidente, ele, claro que ele já está muito acostumado com isso, eu digo que ele criou já um corduro, né, porque não é fácil receber as críticas, as que ele recebe e seguir em frente. E nós que estamos próximos a ele, né, também recebemos esse tipo de ataques, ataques de ódio. Ontem parece que, ontem mesmo, ou não sei se foi hoje cedo, um professor aí comunista listou ali, né, pessoas que ele entende que deveriam ir para o paredão, né, caso os comunistas tomem o poder aqui, as pessoas que deveriam ir para o paredão, e eu sou uma delas. Nem sei se você não está na lista, Antônia, é capaz de você falar também. Eu estou, eu estou com certeza, amor, mas para me botar no paredão vai ter problema, hein? Eu vou para o paredão, mas eu volto. É, então assim, a gente lamenta demais, porque a imprensa, que tem um papel importantíssimo numa democracia, que é o papel de informar, fazer críticas, apontar as coisas positivas, ou seja, informar, hoje não faz mais isso, a imprensa virou torcida, eu acho que quem entende de torcida aí é o Vampeta, né, e é lamentável, Vampeta, a gente assistir que hoje você não tem mais jornalismo, com raras e honrosas exceções, e aqui eu vou parabenizar a Jovem Pan, que faz um trabalho de excelência, e não é à toa que está batendo todos os recordes de audiência, porque o povo cansou desse jornalismo fajuta que virou torcida, e o povo quer ver jornalismo sério de verdade. Ô Bia, você que está aí vivendo um presente, você acha que vai ser aprovado mesmo duas vezes no Senado e mais uma na Câmara para deixar o povo mais tranquilo? Eu acredito que sim, inclusive eu tenho até falado com aqueles jornalistas que nos procuram, eu tenho falado, olha, vocês têm um papel de responsabilidade, a reforma da Previdência foi aprovada porque a mídia, ela chegou junto, ela informou a população e teve uma aceitação enorme pelo povo, uma reforma assim dificílima de aprovar, que é uma reforma da Previdência, houve uma aceitação, uma adesão incrível da população, e a mídia fez um papel fantástico naquele caso. Hoje a gente tem recebido aí muito pedido, aí também por parte da imprensa, de vários veículos de comunicação, para que eu aqui como presidente da CCJ paute um projeto de lei que é da desoneração da Folha, ele prorroga a desoneração da Folha, e aí os veículos, a mídia são muito afetadas por isso, estão esperando esse projeto. E o que eu falei é o seguinte, para desonerar a Folha é preciso que haja recursos, e para que haja recursos é preciso que a PEC dos precatórios seja aprovada. Então fica aí o meu apelo para que a mídia informe de verdade o que é essa PEC, não entre nessa narrativa, como se fosse a PEC do calote, coisa que não é, a PEC do fura-teto, coisa que não é, e mostra a real necessidade dessa PEC ser aprovada na Câmara e no Senado, até para que o governo possa socorrer as pessoas que necessitam com o Auxílio Brasil, possa fazer desoneração, prorrogar a desoneração de Folha, e ajudar a manter empregos. Rabino, você que preza muito, você deve estar aí doido para fazer uma pergunta também, você que preza muito pela comunicação, e a gente sofre com isso, porque a comunicação vai do jeito que a maioria, a imprensa decide, que chega até os ouvidos das pessoas, e isso aí é um problema muito sério. Você tem alguma pergunta para a Bia? É um prazer falar com ela, e eu, como o Rabino, queria deixar uma mensagem. Sim. Porque nessa situação que o mundo está vivendo, eu me recordo de uma frase do Viktor Frankl, judeu, sobrevivente do Holocausto, ele que idealizou a logoterapia, que é uma terapia que ajuda as pessoas a encontrarem sentido em suas vidas, e ele escreve que quando nós não podemos mudar uma situação, nós estamos sendo desafiados a mudarmos a nós mesmos. Então isso me faz lembrar daquele cabalista, você que gosta da cabala, ele estava andando nas ruas de madrugada, e ele viu na casa do sapateiro uma luz. Ele foi até lá, viu que eram três da madrugada, e o sapateiro ainda estava consertando, e sua vela estava quase apagando, e o Rabino falou para ele, já está tarde, vai dormir, e a vela está quase apagando. E ele respondeu para o Rabino, Enquanto a vela está acesa, ainda é possível consertar. E aí o Rabino entendeu a grande lição que estava por trás das palavras do simples sapateiro, enquanto a nossa vela estiver acesa, Bia, Vampeta, Léo, Antônio, ainda é possível consertar. Então eu acho que a gente pode se unir nesse momento, para tentar consertar a situação, e parar um pouco de reclamar, e de chorar pelo leite derramado. Viu, Bia, que mensagem linda que o Rabino passou. Meu amor, o que não falta é luz acesa aqui, né, Bia? Graças a Deus. É verdade, eu tenho uma frase que eu uso muito, Rabino. Sim. Que é bem parecida, né? A mensagem é a mesma, que é, enquanto a vida há esperança, né? Exato. E também tem uma que eu gosto demais, que é, seja a mudança que você quer no mundo. Perfeito. Eu acho que a gente precisa trabalhar, é um prazer muito grande falar também com o Rabino. Eu queria dizer que eu sou neta de judeu, meu avô foi um judeu que lutou na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo, contra o nazismo. O meu nome, Kicis, é um nome de origem judaica. Sou descendente de um rabino. Todos os Kicis são descendentes de um rabino do leste europeu. E eu sou embaixadora da Paz na Terra Santa. Já estive duas vezes em Israel. Sou fascinada por Jerusalém, por Israel. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui também, ouvindo aí as palavras sábias do rabino. Meu amor, eu queria te agradecer. Eu vou encerrar o programa, porque a grande... Acho que as pessoas estão esperando muito o Léo contar aqui uma fofoquinha para a gente aqui no final, mas eu quero... Depois dessa aula... Eu quero ouvir a fofoquinha. Peraí, Antônio. Você quer ficar aí ouvindo a fofoquinha? Você não vai me tirar do programa sem eu ouvir a fofoquinha. Eu amo, por isso que eu amo. Olha, olha, o fofoquinha... Se segura, se segura. Ouvia. Eu queria saber... Cadê a Bia? Cadê a Bia? Você quer fazer outra pergunta? Não, Bia, Bia, eu queria saber se você leu uma fofoquinha que eu publiquei sobre uma história que está circulando na República. Você leu? Que ele deu para falar das fofocas palacianas. É o quê? Foi do Alcolumbre? Fala aqui, a gente dá nome. Não, não foi do Alcolumbre, não. Foi de quem? Foi do STF. É. Você não ouvi, não acompanha tudo. Mas é que do STF... Não tem nome. A última que eu ouvi do STF, envolvi aí a Luísa Brunello. Não! Eu não tenho imunidade. É melhor não. Corta isso, gente. Vai, corta isso. Vai, Léo, se você for... Bia, pelo amor de Deus, Bia. Vai, Léo, se você for, vou junto. Tenha companheira. Vai, eu não quero. Eu não posso ir, não. Tô cheio de filhos. É, mas a diretora. Eu não sou... Pelo amor de Deus. A diretora vai cortar, eu duvido. Mas ele conta as fofocas dele, depois ele quer que corte no meu programa. Não falou nada, não. Ele falou nada, não. Ô, Bia, a fofoca é respeito de uma festa que teve onde? Uma grande influência e que teve pancadaria. As meninas estão cheias de luz, cheias de energia e estavam se espancando lá. Não, não, mas então, houve uma... Eu acho que primeiro, eu acho que a gente tem tempo aqui rapidinho pra falar, tem. Bia, você fica até o final, hein? Eu acho que a Bia também pode perceber isso, que houve essa pandemia, uma mudança no eixo. O que é famoso? O que é artista? O que é celebridade? Tá muito... É aquela pessoa que produz alguma coisa, que produz arte. Quando você para de produzir, você para de ter o holofote em cima de você. É. Eu acho que o mundo, como a pandemia paralisou a teledramaturgia, as artes dramáticas, de uma maneira geral, a gente viu um pouco de... Pouco holofote sobre atores, sobre atrizes. Cantores? Não, cantores não. Porque cantores não pararam de produzir. Teve as lives e tal. Então, as lives, eles conseguiram captar muito dinheiro com o digital. Sim. O digital conseguiu manter. Então, a gente viu atores e atrizes perdendo visibilidade, perdendo poder. Surgindo, então, novas celebridades. É. E essa menina... No digital. E essa menina e os influencers ganharam hoje os status que os atores e atrizes tinham no passado. Sim. Pois bem, ontem era muita gente tentando entrar na festa. Era gente retirada da festa à força. Muita segurança arrancando gente lá de dentro. Meu Deus. Teve uma menina que entrou três vezes e foi arrancada pelos cabelos. Meu Deus, pela dona da festa? Não, pelo segurança da festa. Então, assim, era gente tentando entrar na festa à força. Porque todos queriam estar ali onde estão as novas celebridades. Que maravilha, gente. Olha aquilo. Você viu, Vampeta? Foi arrancado em alguma festa à força? Meu amor, mas olha só. Eu sou uma das mulheres... Não, Vampeta não. Ele perguntou pra mim, Vampeta. Ele faz essas perguntas pra mim. Eu sou uma das mulheres mais elegantes desse país, meu amor. Eu sou muito bem-vinda. Entendeu? Eu jamais entraria numa festa que eu não sou bem-vinda, que eu não sou convidada. Jamais. Ah, eu já usei a forma pra entrar em festa. Já? Sem ser convocado. Você já entrou em Penetra? Já, por exemplo, show de Fernando e Sorocaba no Villa Country. Eu não era convidado de ninguém. Cheguei onde estava em segurança. Ah, vou lá... Deu carteirada. Deu carteirada, Bia. Não, você sabe que as pessoas... Sai já. Que fogo. Sabe o que acontece, Vampeta, comigo? As pessoas têm muito medo, né? De tudo que me envolve, que eu posso publicar. Uma amiga minha estava na festa. Aí eu entro e falo assim, Léo, pega lá a bebida. Falei, pega lá, amor. Pega lá a bebida. Ela falou, não, não, porque o bar está em pausa. Falei, em pausa? É porque tem que pegar gelo e tal. Aí ela falou assim, mas vai você. Eu falei, por quê? Porque pra você nunca está em pausa. Aí eu cheguei lá, falei, tem vodka? A menina olhou pra mim, tem, tem. Aí botou gelo. Aí ela chegou e falou assim, ué, mas não estava em pausa o bar? Ah, pra ele eu vou estar em pausa. Tá vendo? Você tá vendo, Vampeta? É o poder da informação, o poder da fofoca. A amiga disse, vamos passar aqui também e não usar uma carteirinha daquilo que você já fez. Não é não vir ao mundo, né? Eu já fico muito envergonhada. Quando me tratam muito, com muito carinho, eu fico envergonhada. Não é que eu não me sinta merecedora, mas eu me fico envergonhada. Eu não gosto, não. Eu gosto de ficar ali mesmo. Você gosta quando a gente se trata mal, né? Não, não, também não sou. Ah, de vez em quando abusar um pouquinho. Ah, é a chamada mulher de malandro. Não, nunca. Já, mas olha aí, Rabino, trouxendo minhas palavras. Você tá vendo aí que sai a fofoca, Rabino. Gente, olha, a Bia tá toda encalacrada de trabalho, mas a gente começou a falar de fofoca, a Bia falou, não, eu vou ficar. A Bia podia contar sobre as festas palacianas, né? Ai, conta, Bia, uma, uma. As festas da República. Tem muita festa na República? Gente, olha, eu não sou convidada pra essas festas da República. Tem muita, não. Deve ter muita por aí, mas eu não é o meu, não é a minha praia. Foi a época, né, Bia? Mas Brasília é bomba, né? Brasília é bomba. Não, mas é porque, Bia, é uma observação minha. Me corrija se eu estiver errada. Nesse governo Bolsonaro, você não vê muito essas coisas das grandes festas, das recepções. Gente, festa pro Bolsonaro é comer pizza com a mão na beira da estrada. Pela simplicidade e tal, então acho que isso não acontece. Mas se quiserem me encontrar... Nesse palácio, nesse palácio, esperando pra você que não rola festa. Ai, Bia, podiam me contratar pra fazer umas festas animadas lá, uma vez ou outra? No final da minha carreira, eu tive a oportunidade de jogar no Brasiliense e morar em Brasília por seis meses. Eu joguei no time do Luiz Estevam, que foi aquele senador lá que... Ficou preso naquilo todo. Pode falar que é seu patrão? Pode, né? O dono do metrópole. Foi meu patrão também. Conheceu? Conheci. Gente boa. Joguei no Brasiliense, conheci a família toda. E ele, quando me contratou, que eu vim do Mundo Árabe, eu tava no Mundo Árabe, tava no Kuwait, e vim direto, ele me contratou, e eu fui pra Brasília, e ele, sei, quer morar onde aqui? Qual lugar? Eu digo, pô, eu tava no hotel... Lago Sul. Eu tava, não, tava no setor de hotel, no hotel melhor. Eu falei, solteiro, digo, posso ficar morando aqui mesmo? Ele falou, chama o gerente, ó, o menino vai ficar morando aí. E eu já fiquei morando, então, quando eu chegava do treino... Isso é que é patrão bom, hein? Não, não, quando eu chegava do treino ali no setor de hotéis, ali, eu, assim, esse horário mesmo, assim, sete, oito da noite, o pessoal ficava, os deputados, senadores, tudo tomando uísque, o cara com piano, e eu, como nordestino, eu ficava imaginando, será que esses caras sabem que lá no sertão, no nordeste, as crianças comem barro e tem muito problema de, de barbeira, de doença de chagas? Porque eu ficava imaginando assim, será que passa na cabeça de todo mundo? Sabem, eles sabem tudo. Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim, que eu fiquei seis meses vivendo em Brasília, e aonde o meu patrão era um ex-senador da República, que teve problemas e tal lá, e tudo, e eu ficava imaginando, eu conhecia todo mundo, assim, eu chegava, eu ia treinar, Brasília quente, ia treinar de bermuda, meu tênis, minha camiseta, e entrava nos lugares, tava todo mundo de terno e gravata, com importância muito relevante pro país, e eu ficava imaginando, será que eles sabem o que é o nordeste? Que uma criança lá, como um calango, se passar um rato, vira uma muqueca? Sabe, meu amor, você já ouviu falar no consórcio nordeste? Mas hoje mudou muito, né? Hoje melhorou muito. Não, vejo não, vejo mudança real. Melhorou muito, melhorou muito. Os políticos nordestinos? Não, 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 eles falam assim, as cidades, os municípios do nordeste? Sim, sim. Mudaram muito no que era 20, 30 anos atrás. É, eles vão ali, dão uma migalhinha pra mostrar que mudou um pouquinho, entendeu? Mas melhorou muito, chega muita coisa. Eu sou de um município que o dinheiro da saúde, o dinheiro da saúde e da merenda escolar chega, chega, o dinheiro federal chega, e de lá que vai o desvio. Mas o dinheiro federal pra saúde e educação chega. Não, o federal sai, mas... Federal, tô falando. Então, mas uma vez eu pedi pro meu... Semana passada, Léo, eu pedi pro Samuel traduzir pra mim no inglês, né? Falado mesmo, porque se fosse o meu, seria do Joel Santana, né? Respondendo a Xé, porque a Xé, Bia, fez uma pergunta. O que que está acontecendo com o governo Bolsonaro? Vocês me explicam? Porque eu tô vendo pessoas, uma charge de pessoas chupando osso. O que que é isso? E aí eu pedi que o meu filho traduzisse na língua, né? Na coloquial, Léo, é a língua coloquial, que ele fala muito bem inglês, falando Querida, minha musa amada, a grande questão é que os governos estaduais desviaram verbas do governo federal, e não foram milhões, foram bilhões. E no que que isso vai dar? Em nada. Ou seja, não mudou nada. Bia, qual é a sua opinião a respeito disso, hein? Vai ficar por isso mesmo? Não pode ficar por isso mesmo, né? Infelizmente, até nessa onda agora, né? Da CPI, da Covid, a gente pôs estar recido com o que aconteceu, né? Quatro ou cinco senadores tentando fazer com que o consórcio nordeste fosse investigado, que o desvio de verba federal nos estados e municípios fosse investigado, e nada, né? Fizeram o G7 ali da CPI, fez cara de paisagem, e não quiseram investigar. E a gente sabe onde é que tá o problema, né? O dinheiro foi, saiu do governo federal pra saúde, e se perdeu por aí. Então, isso aí são certas coisas que parece que não mudam, mas eu quero dizer o seguinte, esse governo, ele veio pra mudar. Quando a gente assiste o presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho, o ministro Tarciso, lá no Nordeste, né, o Tarciso cuidando de tudo, dando infraestrutura, levando esgoto, água. Vocês sabiam que quando o governo Bolsonaro chegou ao poder, metade dos brasileiros não tinham tratamento de esgoto, não tinham infraestrutura nenhuma, e 40 milhões de brasileiros não tinham água, água tratada e encanada? Gente, isso é um absurdo, eu nunca imaginava uma coisa dessas, tá? São 100 milhões de brasileiros sem esgoto, sem água tratada, 100 milhões de brasileiros, isso é uma loucura. E agora a gente vê as obras sendo concluídas, levando água pro Nordeste, quando leva água, Antônia, leva dignidade. É amor, assim. É, sim, uma oportunidade de vida. O que Israel fez, gente, um deserto, o que Israel fez com tecnologia, com uma gestão honesta e inteligente, que hoje Israel não precisa de chuva, né, é autossuficiente, consegue ter água, né, pra plantação, é tudo verde, tudo lindo, é inacreditável. E a gente aqui, num país como o Brasil, com tudo que a gente tem, com toda riqueza, o Nordeste que não consegue se desenvolver por falta de água. Acabou esse tempo, eu acho que esse governo veio pra mostrar que vamos parar com essa história de viver da exploração, né, dessa história de indústria da seca, tudo isso é real, minha gente. E pode mudar, tem que mudar dessa forma, com um governo responsável e honesto. Última fofoca pra gente acabar. Bia, não, Seder, não tem mais? Chega, porque a Bia já, a gente já cortou, finalmente, tudo aí, né? A gente vai cortar, né, Antônia? Ah, sim. É, pelo amor de Deus. Bia, beijos. Eu queria que a Bia me colabora. Bia, você podia trabalhar pra mim em Brasília, hein? Olha isso, Bia! Como é que é? Você podia trabalhar pra mim em Brasília, minha correspondente de Brasília. Mas, Bia, olha só, Bia, olha só. Você quer que eu seja a sua fonte das fofocas? É isso, Bia. Ô, Bia, manda prender ele, Bia. Mostra que você é autoridade. Você veio, coitadinha da Bia, trabalhando. Olha só, direto da CCJ, em primeiríssima mão, lá vai fofoca, né? Não vai dar certo. Não vai prestar. Não vai prestar, Léo. Imagina, equipe do Léo, colaboração. Bia Kicis, presidente da CCJ. E, meu amor, você é minha musa do Congresso. Toda sorte do mundo, tá? Saúde, física, mental, espiritual, pra aturar esses entulhos aí, esses draconianos, essa gente trevosa. A Antônia não poupa adjetivos. Não. São os mais curiosos. Trevosa, gostei desse. Draconianas. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.